E aí galera, beleza? Clique no meu game de voz do canal Deixem-me pra vocês mais um vídeo de hoje, galera Eu quero falar uma coisa muito top pra vocês Se vocês querem que eu mostre meu rosto, eu revelo meu rosto, né Que muita, muita, muita gente pergunta qual é meu rosto Bom, minha média, galera É... Primeiro, vocês vão vir aqui no meu Instagram E se meu Instagram aqui é uma meta, beleza? Bater mil seguidores, só mil Eu revelo meu rosto aqui no YouTube, oficialmente no YouTube, tá? E também eu vou colocar minha foto aqui no perfil do Instagram, beleza? Meu Instagram é esse aqui, tá, ó Crisma, criador de vídeo, YouTube Mais de seis mil, beleza, galera? Então, me segue, vem correndo aqui no Instagram Me segue no Instagram, que quando bater mil seguidores Eu vou mostrar meu rosto aqui Tanto no YouTube e tanto aqui, no Instagram, beleza? Então, corre pra assistir esse vídeo Também, né, que você tá assistindo aí, né? É, vem logo pro vídeo E também, rapaziada Vem aqui e siga mil Se você se assiste, mano Mano, se caso eu venha aqui do nada E tiver mil aqui Bom, como eu gravo... É... É, pronto Eu vou gravando aí Depois, quando bater mil seguidores Se prepara que eu vou mostrar meu rosto Aqui no YouTube, beleza, rapaziada? E é nóis, mano Tamo junto E... Fui Não esquece dos mil seguidores, tá? Que aí eu vou mostrar meu rosto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau